Olá, tudo bem? Eu sou Néa Santana. Hoje eu vou te ensinar a customizar aquela camisa xadrez que você usou no São João passado pra você usar esse ano. Gostou dessa dica? Então aproveita e se inscreve logo no canal pra você não perder mais vídeos legais como esse. Vamos precisar de uma camisa xadrez, alfinete, tesoura, giz de alfaiate, renda inglesa, essa fita métrica super prática e uma linha para costura. Vamos diminuir a manga, remover a gola, transformando em V e colocar a renda inglesa. Agora marque com o giz de alfaiate e remova a gola. Dobre a camisa ao meio. Vamos marcar 38 centímetros a partir do ombro e remova o excesso. Meça os locais onde vamos colocar a renda para ver a quantidade que vamos precisar. Serão 70 centímetros para a gola, 110 centímetros para a barra e dois pedaços de 30 centímetros para as mangas. Eu vou remover um pedaço da renda para que ela fique mais fininha. Agora vamos alfinetá-la frente com frente na gola. Da mesma forma nas mangas e na barra vamos alfinetá-la ao avesso. Passe uma costura reta por toda a manga. Agora passe uma costura em zigue-zague. E finalize o acabamento da mesma forma com a costura reta e zigue-zague. Para a gola vamos passar uma costura reta. Remova o excesso da renda que ficou na ponta e agora da mesma forma passe uma costura em zigue-zague. Agora passe uma costura reta por toda a barra. Observe como é feito o acabamento na ponta da renda. Remova o excesso da renda. Dobre e passe mais uma costura reta pelo lado direito da camisa dessa forma. Limpe a peça removendo a linha que sobrou da costura e está pronto. Viu como ficou linda? E esse modelo está super na moda. Se você não tiver máquina, você pode costurar à mão. Comente aí o que você achou. Muito obrigada por ter assistido. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!